Misture creme de leite com abacate e surpreenda a todos. É incrível! Para começar nossa receita, adicione ao liquidificador um abacate cortado. Adicione também uma caixa de leite condensado. Antes que eu me esqueça, conte-nos nos comentários de qual cidade você está nos assistindo para saber até onde este vídeo chegou. Tampe o liquidificador e bata até que o abacate se homogeneize completamente com o leite condensado. Não se esqueça de compartilhar esta receita com algum amigo ou familiar para que eles possam fazer essa delícia para você. Esta receita fica realmente incrível! Todos que provam querem comer mais. É impossível comer apenas um pedaço. Agora passe toda essa mistura para uma tigela. Até quem não gosta de abacate vai adorar esta receita. Em seguida, adicione duas caixas de creme de leite bem gelado. Se você está gostando de nossas receitas, comente aqui abaixo. Eu adoro receitas! Fazendo isso, sempre que postarmos novas receitas, elas serão entregues a você. Utilize uma batedeira e bata toda a mistura por 7 minutos. Nosso grande abraço de hoje vai para a Maria Lúcia de Belo Horizonte e a Lúcia Alves de Mato Grosso. Muito obrigado por sempre acompanharem nossas receitas e interagirem conosco. Após bater muito bem, adicione meia colher de sopa de liga neutra para sorvete e volte a bater novamente. Essa sobremesa é perfeita para os dias quentes. Para você que ama abacate assim como eu, não há outra sobremesa melhor que essa. Se você chegou até aqui, é porque está gostando das nossas dicas. Clique no botão curtir aqui abaixo e deixe seu comentário. Isso não custa nada para você, mas nos ajuda muito. Após bater, passe toda essa mistura para uma forma e leve ao congelador por 6 horas. Nossa receita está pronta! Olha que delícia esse gelado de abacate! Tenho certeza que você vai adorar! Não se esqueça de avaliar esta receita com uma nota de 0 a 10 aqui nos comentários, pois assim saberemos se vocês estão gostando ou não das nossas receitas. Vou ficando por aqui. Até a próxima receita! Tchau! 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 Obrigado.